Já que o Jei vendeu a torcida organizada, como ele disse, que há 10 anos o Evandro Leitão ajuda ele e a família dele, ele não vai se preocupar com o Ceará, esse áudio aqui vai para o torcedor alvinegrinho, em especial aquela criança que está com a camisa da seleção brasileira com símbolo do Ceará, em especial vai para o paizinho daquela criança. Se vocês pegarem qualquer fela da puta desse bebendo cachaça, vocês filmem e vão lá dizer, ó, principalmente se for sócio-torcedor, seu fela da puta, quem paga seu salário sou eu arrombado, não é para você estar bebendo cachaça não, seu filho da puta, está aí, zero Roberto, expulso, vagabundo, estava no meio de semana tudo fumando narguile, tudo bebendo cachaça, esse seu vinelto fela da puta, o Joel está arrombado, até quando essa vagabundagem do Ceará Esporte Clube, tudo por culpa dessa diretoria frouxa, safada, que só pensa em roubar o dinheiro do clube, a nação alvinegra não aguenta mais, ver aquela criança para mim hoje foi o fim, foi o fim, e todo torcedor do Ceará não vota no Evandro Leitão, é um vagabundo, é um fela da puta, que entrou dentro do Ceará só para roubar o dinheiro do clube, para a vila impendiar o clube e ferrar o pau do torcedor, hoje uma criança chorando, chorando no estádio, e eu sou pai, eu sei qual o sentimento de uma criança dessa, e está aí o Ceará, esse é o reflexo do Ceará na mão dessa quadrilha, nós não aguentamos mais meu amigo, eu sinto muito, Evandro Leitão vá para a puta que pariu, o Gei vá para a cara do carai, vocês são arrombados, fela da puta, e eu quero saber, cadê aquele babão safado que estava valorizando, os caras fumando narguile e bebendo cachaça no meio da semana,